Salve, salve, galerinha top do canal, Urubu, Fla Notícias, saudações, rubro-negras. E o Flamengo atingiu uma marca histórica. O Flamengo bateu um bilhão em receitas recorrentes e isso chamou muito a atenção da mídia esportiva aqui no Brasil e também de torcedores que não torcem para o Flamengo. Vamos acompanhar aqui agora nesse vídeo o amigo lá do Opina Porco, um palmeirense, falando a respeito sobre essa marca que o Flamengo bateu. Tá muito legal esse vídeo, ele é um torcedor do Palmeiras que fala de outros times, de outras equipes e é muito legal o canal dele. Deixarei abaixo o link do seu canal, Opina Porco, na descrição desse vídeo. Galerinha, mas antes do vídeo, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, quero trazer para vocês aqui uma notícia, uma notícia muito interessante, uma notícia muito legal a respeito do futebol brasileiro como um todo, que isso mostra a virada de chave de um clube que há 10 anos atrás vivia um momento muito diferente que esse, que é o Flamengo. Então, a notícia de hoje que a gente tem aqui é sobre o balanço financeiro do Flamengo. Amanhã, vários clubes divulgam o seu balanço financeiro, mas o balanço financeiro do Flamengo, ele realmente é o balanço financeiro que chama muito a atenção. Porque olha aqui, matéria aqui da ESPN junto com o GE. O Flamengo divulgará seu balanço financeiro de 2022 nessa sexta-feira, no dia 31, com um resultado histórico. Segundo o 7GE, o clube superou pela primeira vez 1 bilhão em receitas recorrentes, que não incluem a venda de jogadores. Olha isso, 1 bilhão sem incluir a venda de jogadores. O resultado mostra, mais uma vez, uma diminuição do endividamento do clube, sendo este o oitavo superávit nos últimos 10 anos. O pessoal sabe que Valim Vasconcelos tem também o... Esqueci o nome do outro presidente da ação, né? Pessoas que foram... Que estiveram nos bastidores para que isso acontecesse. Eu não vou lembrar o nome do outro presidente, pessoal. Mas o pessoal sabe do que eu estou falando. Agora, o Flamengo conseguiu registrar um valor recorde de patrimônio líquido, com 326 milhões. O valor conseguiria colocar clube entre as 30 maiores receitas do futebol europeu. Se integrasse um levantamento divulgado por uma das auditorias e consultorias do mundo, os cariocas iriam estar junto com o Benfica e a Jax, como únicos times fora das cinco grandes ligas europeias que estariam ali, né, juntos nesse ranking. Em entrevista ao GE, o diretor do Flamengo, Fernando Góes, celebrou a presença do clube entre os gigantes da Europa. E ainda fala aqui, né? Reforça a vontade do clube de ser protagonista no cenário mundial. E demonstra que temos ainda muito caminho pela frente e que o futebol brasileiro como um todo pode entregar aos torcedores um produto de melhor qualidade e que gere maior valor do seu mercado. Eu gostei muito dessa frase que ele falou, né? Demonstra que temos ainda muito caminho pela frente e que o futebol brasileiro como um todo pode entregar aos torcedores um produto de melhor qualidade. Aqui ele fala do todo. Ele não tá falando do Flamengo em si. Ele fala do todo. Então assim, cara, muito legal é ele tecer essa análise sobre o futebol brasileiro e colocar em um espectro amplo. Ou seja, que isso pode levar o nosso futebol... E aí, galerinha, você concorda com um amigo lá do canal Opina Pouco? Você concorda? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Dessa marca batida pelo Flamengo de um bilhão? Coloque nos comentários abaixo e deixe seu like. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Vamos continuar. A crescer cada vez mais. Por que, por exemplo, Corinthians? Por que Palmeiras não podem ter também receitas como essa? Ah, mas às vezes o clube tem um índice menor de torcedores. Sim, beleza. Eu acho que cada um em sua proporção. Mas existe sim o valor de marca, entendeu? O valor de marca é um valor extremamente importante que pode fazer com que esses níveis avancem e que alavanque esses resultados financeiros. Então é muito legal o que ele fala. Muito legal mesmo da parte do diretor financeiro do Flamengo tecer essa análise e trazer isso para o futebol como um todo. Porque mostra que o cara tem realmente uma visão de um empreendedorismo completo no futebol brasileiro. E é isso que a gente espera que aconteça com outras equipes também. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Mas enfim, eu achei sensacional o resultado histórico aí. Parabéns ao clube do Flamengo e a todos os flamenguistas que ajudaram a angariar e fazer com que isso acontecesse. Afinal, os torcedores têm uma participação direta em cima disso. E também que os outros clubes utilizem essas boas práticas para continuarem evoluindo as suas receitas também e crescer cada vez mais. O Flamengo e o Palmeiras hoje são grandes vitrines a respeito disso. Forte abraço a todos. Valeu, falou. Até mais. Tá aí, galerinha. Mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. O amigo lá do canal, Opina Porco. Concordo muito com ele. Concordo com tudo que ele falou. O Flamengo hoje está, sim, em outro patamar. O Flamengo hoje se compara a sua receita a clubes do futebol europeu, como Ajax, Servilha, entre outros clubes no futebol europeu. Tomara que continue assim e que venha a crescer mais e mais a cada temporada que se passa. É isso que a torcida do Flamengo espera desse clube gigante que é a equipe do Flamengo. Eu concordo com o palmeirense quando ele fala que Palmeiras, Corinthians, entre outros clubes brasileiros tem condições, sim, de chegar a esse patamar. Talvez não ao patamar do Flamengo. Menos aí, né? Vamos com calma. Mas tem, sim, como se organizar e chegar a esse patamar em que o Flamengo tem chegado. Galerinha, muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo sempre. Até a próxima.